Tu vê. O Alec? O Alec, com 8 anos, ele falou que fumava bituca de cigarro, mano. Porque tinha um bar na frente da casa dele, tá ligado? Ele ia lá, pegava o resto dos bêbados, assim, o cigarro. Ele ficava acendendo, brincando. Foi isso que viciou ele. Que doideira, cara. O meu também era assim, mano. Pegava a bituquinha. É mesmo? Começou assim? A bituquinha. Colocava, tirava o restinho que tinha das bitucas. Aí colocava no papel de caderno. Mentira. Caralho. Tilibrão. Tilibra. É, grossão. Bolado e mandado. Cê é louco?